Música A maior escola de samba do planeta A maior comunidade Chegou a nossa hora Cuidado que a Mangueira Vem aí Música Mangueira Música 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 Meu palácio tem aí, aí não é uma mulher Barreira, homem e a igreja mulher Vem de roça de maxiga pra honrar meus ancestrais Lá que eu samba, não morrerá jamais Meu palácio tem aí, aí não é uma mulher Barreira, homem e a igreja mulher Tá chegando a nossa obra, tá chegando a minha mãe É bom, é bom Amor, é bom, é bom, é bom Amor, é bom, é bom, é bom Amor de milhares, o vento está se lá Hoje que eu vou dar, na vida de Deus até Barreira, homem e a igreja mulher Diz homem, chama, do tempo, o palácio Samba, a vida, o centro, o vento, o vento Lá no peito, a saudade de Bahia Onde é que o samba, a rainha, salve o lindo seu perdeiro É bom, é bom Eu vou, é bom Eu vou, é de perdição Tem que me sentar, mas na cama Me faz beber o chão Lá na voz de crioula Lá na voz do que cheiro Música 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 E brilhado, gente, você é seu melhor, que é todo o cheiro a ocidão Vamos lá, vamos lá! A água do barco, o santo é a tremor do céu E com a magia do barco, a alegria é a limã Mas o nosso centro, o barco, o barco, o sabor E o vento, o barco, o barco, o barco, o barco, o barco E sem reação, e sem essa perna, a esperança E com a magia do barco, o barco, o barco, o barco, o barco, o barco E com a magia do barco, o barco, o barco, o barco, o barco, o barco, o barco E com a magia do barco, o barco, o barco, o barco, o barco, o barco, o barco E com a magia do barco, o barco, o barco, o barco, o barco, o barco, o barco E com a magia do barco, o 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 barco Amém. 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 Amém.